Bom dia a todos, vamos estar aqui de novo, peço a benção atualmente, que é a casa do Instituto Social, o que não foi mídia, mas eu quero, a sua. Mas que, gostaria de começar por dizer-me, uma floridosa, o que eu já fez essa prece, mas o que é mais subtil, a gente começa a contar os meus 10 minutos, eu queria, realmente, manifestar essa gravidade do que se passou ontem, escondendo, primeiramente, o nosso reitor, como vereador, o que eu conheci. Amiga, estivemos juntos numa sessão, numa oficina da Universidade Popular de União de Sociedade, na Maréa. E aí organizámos várias atividades, com a Maréa. Foi encarregada de supervisionar as atividades legais e comissão militar na intervenção do Rio. E aí, o seu último posto, que me fez segundo, diz assim, sobre a morte de um jovem, acabava de assassinar um jovem do Rio, e ela escreve, quantos mais vão precisar morrer, para que essa guerra caiba, quanto mais ela protege. pagou-me, portanto, um preço muito alto, numa luta extraordinária. E como todos sabem, senhor, sou-me do Penso Colémico, quero-nos dizer, que estamos aqui no Fórum Social Mundial, e eu, que é o Tribunal de Maçalete, somos membros do Conselho Internacional, do Fórum Social Mundial. Mas, devido à tendocia de alguns membros do Conselho, não é possível que o Conselho Internacional faça uma declaração de repúdio pela morte da Maréa. É muito grave, porque nós não tomamos posições políticas. É muito grave isto. É bom que os saibamos, e que os saibais. E por isso, eu peço à Assembleia Mundial das Mulheres e à Assembleia Mundial dos Movimentos Sociais do dia 16, se manifestem de uma maneira inequívoca contra este assassinato. O modelo é conhecido. Nós estamos a assistir à colombianização do Brasil. Para militares, quando o sistema judiciário não é suficiente para liquidar medidas, então são liquidados por via extrajudicial. Os sicários, como se chama na Colômbia, que vêm exatamente da Colômbia, disparam e desaparecem. E depois a impresse, que não quer admitir que isto é um terrorismo de Estado, diz que eles até nem roubaram nada. Mas, claro, o objetivo deles não era roubar. Portanto, nós estamos numa situação muito grave de um fascismo que se aproxima. E eu queria que estivéssemos todos, que nós tivéssemos isso nestes momentos em que estamos juntos. Mas é que muitos de nós que estamos aqui, e há um reitor, inclusive, que ainda agora vimos, correm riscos. Correm riscos. Todos nós corremos riscos. Nós chegamos a um ponto que nem sabemos se a gente infiltrada deles não estará nesta sala. Temos que ter atenção ao terreno e pisamos. Porque já cometemos muitos erros, é humano. Mas repeti-los é estupidez. Não vemos a Deus. E tudo isto, e agora que nós nos vamos a ver, tudo isto, não parece que tem nada a ver com o debate desta maneira. Tem nada a ver. Estamos a falar de violência policial, normalmente são jovens velhos, normalmente são vereadores negros, normalmente são mulheres, normalmente são gente que procura ouçar, questionar e, obviamente, denunciar as integridades da Polícia Militar. O que é que isto tem a ver com a universidade? Nada. Mas a verdade é que os reitores progressistas democráticos deste país estão já a sentir que a outro nível, por outras razões, eles estão a ser percebidos. Estão a ser controlados. E as vias são as mesmas. Uma via judicial, legal, de investigação, mas se ela não funcionar, podem ir a outras vias. Podem, por exemplo, respeitar as justas primas e podem fazer o que tem que entender e estão a ser intimidados. Muitos deles estão a ser intimidados. as justas começarem, o que tem que entender e não estão a ser